O que é isso? 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 O que é? O que é? O que? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 Obrigado. Connect these lines. Then take projection line in upward direction. Then height 70 millimeter. Then notations, ah, here it is, dh, ch, 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 ch. dh, af, af dash. Then here we have bf, d, df. Then here it is cf. Then at the top it is bf dash comma df dash. And here we have cf dash. So this is the position of solid. Now we have to cut that front view in such a way that the true shape of that section will be largest possible isosceles triangle. So there are two ways. Mainly. Is anybody having any idea? As a cut fellow allow the gianic room? Yes. seu nome é BF Passon CF BF Passon? BF Passon CF BF Passon CF Passon Teja Orti, Karon Dako Daga? Screen Varti, Annotation Tala Orte Talao Kale Me Sadia Koro Sita Na Teja Orti? Talao Karela Annotation Talao, Kangiseva besteira nание Screen Varti, Share, Can Elever Laptopul Obleriniёр Mobile Vargaya Itani Vagaba Annotation horror Okay kiddosah a gente já que acontece o bem do que eu vou colocar no artes de um nem clima de vida é de ser mais opções que eu sou a gente mas o baca-carta o baca-carta o baca-carta o baca-carta O que é isso? ah 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 ok for now this is the rising cadica is sala sangrami is now in waiting room you have to wait outside a and 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 Amém. 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 o 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 17 17 18 Rol no. 18 19 20 21 2 3 4 20 25 26 27 28 29 29 Absent 30 31 32 33 34 35 35 30 36 37 38 38 38 39 40 41 41 41 41 42 42 43 44 44 45 46 46 47 48 49 50 51 52 52 52 53 53 54 55 56 56 56 57 57 57 57 57 57 57 58 59 59 59 60 60 61 62 62 63 63 63 63 64 64 64 64 64 65 65 66 67 67 68 68 68 68 68 69 Yes, sir 70 70 Vibhute 70 Vibhute 70 Vibhute Present, sir Okay So the absent rule number 41 Present Okay Okay, okay Lovely Role number 17 18 29 38 63 64 67 68 70 So these are the absent rule numbers Okay, okay Okay, he got a broker He diagram Complete So we will stop here So we will stop here Eu acho que não tem dúvida. Então, a melhor way, we will stop aqui. a 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 up to that study these problems okay thank you all of you